Fala galera, bem-vindos a mais uma rapidinha do canal Mr. Zirom Pirografia. E aí, tem gostado das rapidinhas? Tem sido útil para você? Tem recebido muitos feedbacks da galera falando dos assuntos que gostaria de abordar nas rapidinhas? E aí eu venho colocar para vocês mais esse assunto. Na rapidinha de hoje a gente vai falar sobre pontas, como você consegue agilizar o seu trabalho utilizando as pontas, mais pontas para você poder fazer. Então não perca esse vídeo, não puse sequer uma parte, mas antes deixa eu te pedir uma coisa. Você que ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão vermelho aí, ajude a fortalecer o canal, fale para mais gente, curta, deixe o seu comentário que ele ajuda muito o nosso canal. Beleza? Sem mais demoras, vamos falar de quê? Ponteiras e como agilizar o seu trabalho, chamando essa vinheta quente aí. Então galera, o que eu uso? Eu uso para poder agilizar mais ponteiras. Então como trabalho aqui, eu faço bastante coisas com pontas especificadas, daí eu uso essas ponteiras aqui, que são ponteiras, canetas, ponteiras, que vão me ajudar bastante. Então precisando, eu vou e troco, eu vou e faço a troca para poder agilizar. Então eu vou falar para vocês um pouquinho a seguir como que você deve agilizar, como que eu agilizo também o meu trabalho. Então eu já tive problemas em ficar trocando pontas toda hora e daí eu vou mostrar para você como que eu agilizei o meu trabalho utilizando apenas as trocas das ponteiras. Vamos lá nas demonstrações aí. Bom galera, aí eu vou mostrar para vocês essas pontas, essas ponteiras aqui que são vendidas separadas da palante. Então para poder facilitar, na verdade, eu já tive muitos problemas com pontas. Daí você trocando pontas, amassar, entortar, isso aí eu vou fazer um videozinho também. Então eu resolvi comprar as ponteiras separadas. Comprando as canetas separadas, você pode colocar a ponta que você mais usa, a outra de sombreamento, a outra que você faz umas letras. Então aí facilita muito na hora. Ah, mister, eu não tenho como comprar várias ponteiras aí. Então aí no próximo video eu vou colocar para você como você deve ter o cuidado de fazer essa retirada e essa troca da ponta. Por que eu resolvi comprar outras ponteiras? Porque é simples. É só eu retirar isso daqui do pirógrafo. Então eu tenho aqui um para você poder ver. Aqui o PM13. E aí eu retiro essa roelazinha daqui. Que já vem nele. E só troco a ponteira. Então essa ponteira aqui eu vou e encaixo. Só troco aqui, né? Encaixo a outra ponteira no pirógrafo. Então fica mais fácil do que eu retirar, né? A gente já viu que retirando, né? Vocês já tiveram a experiência aí retirando com a chave de fenda ou com outra coisa a massa, né? Tem muita gente que já passou por esse incômodo. E eu também vou falar nas próximas rapidinhas aí. Daí eu coloquei também, até pintei aqui com algumas cores diferentes. Para poder evidenciar a ponteira. Então você pode ter uma, duas ponteiras. A palante vem de separado. E daí você coloca a ponta que você usa. E depois não tira. Não fica tirando. E evita também o desgaste. Né? Quem já viu que tem esse desgaste, esse materialzinho. Ele desgasta com o tempo por causa do calor. E daí você consegue estragar isso aqui muito facilmente. Por isso até que vem até dois parafusos a mais aí. Né? No case da palante. Por quê? Porque ou o parafuso ele tira. Você usa uma chave de fenda que não consegue tirar muito fácil aqui. Ou você também tem um desgaste aqui na hora, né? De colocar o parafuso. Esquenta aí. A roxa acaba comendo um pouco. E a ponta também, né? Eu vou colocar isso no próximo vídeo. Como você deve evitar que a ponta perca esse formato aqui na hora de retirar. Tá? Então eu vou falar como que eu faço também um pouquinho mais. Aí você vai começar a aprender a preservar a sua ponta. E fazer, né? Da forma correta aí que vem dando certo. Então para você que tem condições e quer uma praticidade. Você pode comprar separado as ponteiras. Então tem várias ponteiras separadas. Né? Essa daqui ela tem... Vamos falar das práticas, né? Essa é uma padrão que já vem com qualquer pirógrafo da palante. Já vem essa daqui. Essas são iguais. Essa já tem um corpozinho de fibra. Então o calor também é menor na hora de fazer. Tem uma outra aqui que eu vou pegar para vocês. Que é a mesma de fibra. Tá vendo aqui. E tem as com dissipador de calor. O dissipador de calor. Ele aumenta o tempo aí de você estar utilizando durante horas. E também você fica com uma liberdade maior. Né? Não esquenta tanto contra os outros, né? E daí depois eu vou fazer um videozinho falando de ponteiras. Aí eu vou falar de características de cada um. Aí eu fiz um unboxing. Se você quiser assistir nos vídeos anteriores. Você consegue ver de cada fabricante. De cada fabricante não. De cada modalidade de pontas aí. Beleza? Então galera. Quem quer uma dica? Compre outras ponteiras. Invista aí também. Porque se você quiser trocar. Aí você troca só a ponteira. Não troca a ponta. E aí você consegue colocar mais durabilidade aí nas suas pontas também. Porque às vezes você tem só uma pontinha dessa de super sombra, por exemplo. E você não consegue colocar. E acaba amassando. Acaba abrindo. E aí fica ruim. Porque você depois tenta consertar e voltar no estado natural dela. Normal. E não consegue. Beleza? Então foi mais uma dica aí do Mr. Zeron pra você. Na nossa rapidinha. Valeu. Até a próxima. Então pessoal. Essa foi a rapidinha do Mr. Zeron. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Que tenha te ajudado aí a agilizar o seu trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem da arte. Que vivem da pirografia. Da pirogravura. Então espero ter ajudado com mais um vídeo. Mais uma rapidinha. E você que ainda não é inscrito. Clique aí no botãozão vermelho. Pra poder agilizar também. Essas dicas já chegarem a você no tempo. Nas notificações. E comente também sobre cada vídeo que a gente vem colocando pra vocês. Beleza galera? Até a próxima rapidinha. Com o Mr. Zeron. E lembre-se. O fogo não pode apagar.